Gente, mas então era a Yasmin quem cantava? A Débora só fingia. Ela ficava dublando a amiga o tempo inteiro. É o que parece. Félix, a sua filha enganou todo mundo. Ela tirou o proveito do talento dos outros. Que vexame, que vergonha, mas que vergonha. É, vergonha mesmo que ela fez. E coitada da Yasmin. Vergonha é a minha filha cantar mal desse jeito. E pior que eu contei para meus clientes, meus amigos, que minha filha estaria cantando na TV. E é só estão todos rindo de mim. Eu não acredito que você está preocupado com seus clientes. Qual o problema? Você devia estar preocupado com a sua filha. Nessa hora ela deve estar no mínimo muito envergonhada, muito triste. A Débora, apesar de ser uma adolescente, sabe muito bem se cuidar. E se ela teve malícia e audácia de inventar essa tal de dublagem, ela que agora aguente as consequências. Meus clientes, que vexame. Vai. Yasmin, eu sei que foi o pai da Débora que me contratou para promover Fanny Quinto. Mas por você eu estou disposto a me demitir. Não, não, seu arma não precisa. Sua voz. Nós vamos ganhar o Brasil. Como assim? Não estou entendendo. O que você quer dizer com isso? Eu estou disposto a promover a sua carreira solo. Caraca, Morena, que irado. Estou muito orgulhoso de você. Muito orgulhoso. Nós vamos agendar shows. Eu vou contratar compositores. Você vai gravar um CD. Não, um só não. Vários CDs. O que você me diz disso? Nossa, com esse bando de coisa aí que você falou, é bem capaz de eu ficar famosa mesmo. Ah, você nem imagina quanto. E também do meu pai ficar até orgulhoso de mim, né? Ficar orgulhoso. E a gente está brincando? Ele vai surtar de felicidade? O que é isso? E aí ele vai poder ver que eu consegui vencer. Mesmo ele não estando por perto. Bom, isso quer dizer que você aceita? Vamos trabalhar juntos? Vai no quê? É... Não. Quer dizer... Não sei. Olha, eu fico muito orgulhosa, sabe? Muito honrada pelo convite, por todas as coisinhas que o senhor falou. Mas é que eu preciso pensar. Pensar? É, só uma pensadinha. Não foram vocês. Vocês que armaram esse circo todo. É, na verdade foi, amor. É que sim, na verdade, a gente descobriu que a Débora que detonou nosso show decidiu se vingar. Só que a gente não estava ligado que ia dar essa treta toda, né? Porque a Débora no microfone é a mão 7-1, irmão. Gente, energia de vingança é muito não gracinha, tá? Vocês deviam se envergonhar de ter feito isso. É, Kiara, não só se envergonharem, não. Como também pedir desculpas. Não, não. Não é, galera. A gente não sente orgulho de ter feito isso. Mas também não foi nada, amor. Essa parte está toda até acabada, né? Galera, vamos combinar também que mais cedo ou mais tarde todo mundo descobriu, né? Ah, posso falar? Eu achei super, ultra, mega, pop e fantástico ver a Patricinha com cara de tacho nas frentes da câmera. Bem feita. Amiga. Oi. Acho que a gente precisa conversar, né? Eu não tenho nada pra falar com você, tá? Sua traíra. Que isso, Débora? Aliás, eu tenho sim, Yasmin. Eu tenho sim. Nunca mais me dirijo a palavra, entendeu? Você não é mais a minha amiga. Nossa, Débora, mas eu não fiz nada. Eu também... Esbim, você me fez pagar um mico na frente do Brasil inteiro. Não, peraí, peraí, Débora. Você tá achando que foi eu que fiz aquilo? Eu não... Claro, Débora. Eu sei. Você tirou uma voz de CD. Aí você que ia começar a cantar e pagar o mico, você rouba o microfone da minha mão e finge ela cantando na frente. Não, não, Débora. Eu só quis ajudar. Você não viu? Tava todo mundo vaiando. Não vai vaiando. Você quer dizer, né, Yasmin? Débora, se eu não pegasse aquele microfone naquela hora e começasse a cantar, ia ser o fim da Paniquito. É, e se você se engana, a partir do momento que você pegou o microfone da minha mão, acabou a banda. A Paniquito já era. Você nem dorme mais na minha casa hoje, tá?